Jô, é só no Rex. Cadê o... Tá tudo aí. É, tá. E o que sobrando aqui é o quê? Um líquido. É. Dois líquidos. Um pó e outro pó. Isso. E esse aqui é o que você tinha usado, né? Tá. O Rex. Nossa, tentou, ficou com dó aí, parece que não conseguiu. Aí tá, ia dar rapidinho a injeção, ó. seu pai? Certo. 植栄 E o Rogério tá lembrando do ano que ela fala sobre a questão da vida do mundo. Quer deixar uma rasta com o sucesso. Eu nem senti, ó. Agora eu senti. Véia que se aflou.